E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui o gabinete Raiz Molde da Glass 06X Black, tá? O pessoal preto obviamente, né? Porque é Black, né? A gente vai estar trazendo aí para vocês, né? Ele vai estar montando uma máquina dele posteriormente, mas primeiro eu vou fazer a análise, né? Sobre ele e falar a minha opinião, tá? Esse é um gabinete que suporta a pacas mães, tá? No padrão Micro ATX, ITX e a grande que é a ATX, tá? Suporta basicamente quase que todas as pacas mães existentes vão ser assim, tá? Do padrão ATX, obviamente, tá? Eu vou estar tirando o vidro aqui, tá? A gente vai ter um vidro temperado, então tomem cuidado quando for remover porque se der mole vai quebrar e já era, né? Obviamente, vai ter um cuidado segurando aqui. Cuidado é atirar e deitar, tá, gente? Vou até fazer algo isso para dar o certo. Tá, gente? Vai dar o certo ou você não se obriga a te consertar, né? Entende? A ideia, a ideia. Então, vamos lá. Tirei, tá? Ali. Pronto. Ó, a gente vai observar o seguinte. Como eu falei para vocês, as fralações aqui, pode dar um Micro ATX, pode colocar dois SSDs aqui, né? Dessas opções. Só que aí já vem um ponto fraco dele, tá? Qual o ponto fraco, gente? Ó, olha o espaço. Olha o meu dedo aqui, ó. Olha o espaço que a gente tem de um lado para o outro. Pode ver aqui, ó. Olha a frestinha que a gente tem para a questão de fã. Você que pretende botar um watercooler na frente, já pode esquecer. Não vai dar boa. Em cima, o espaço é bem pequeno. Provavelmente vai dar ruim com a placa-mãe. Então, basicamente, esse gabinete para botar um watercooler, não vai ser uma boa ideia de 240, 360. 120 pode botar aqui atrás sem problema, mas se eu botar 240 aqui, vai ficar um pouco difícil, tá? Na frente também, né? Não vai se puxar nenhum. Então, basicamente, um gabinete ideal para você usar é um aircooler ou um watercooler de 120, tá? A ideia acordou para vocês, tá? Se a gente observar aqui, vou estar abrindo aqui o resto também para a gente ver, né? O que temos aqui de acesso aqui na parte de trás, tá? É um gabinete básico, vamos dizer assim. Muito bom montar APU, né? Realmente é um gabinete bom montar APU. Dá para dar uma escolha na frente em RGB só para a questão de iluminação mesmo. Poderiam ter caprichado um pouquinho mais nesse ponto, né? Porque o fluxo de ar acaba ajudando bastante a gente abaixa a temperatura do hardware, né? Obviamente, aumenta a sua durabilidade. Aqui tem um saco aqui, né? Com o gantinho aqui que a gente vai precisar para prender fonte, prender a placa-mãe, tá? Com os parafusos essenciais aí e aquelas presilhas douradas, né? Prendendo aqui, peraí, para amassar também, né? Ó, bom. Para ver que tem acabamentos, né? Várias coisinhas aqui interessantes, tá? Conexões dele, tem um USB 3, né? Que ele também pode, se você for na placa-mãe mais antiga, você pode, né? Transformar ele em USB 2, né? Se você ligar esse aqui ao invés desse aqui, tá? Aqui tem as USBs padrão mesmo, que são as duas USBs 2.0 Painel do áudio frontal E botão de power, reset, power LED e HD LED, tá? O painelzinho dele é assim, tá gente? Um USB 3, as duas USB 2.0 Microfone, fone, reset, power, né? Basicamente é isso, tá? Espaço para HD, né? USB 3.5, HD padrão, HD de PC mesmo Tem espaço para botar um Dá para botar mais uma SSD aqui em cima Essa gavetinha aqui sai por baixo, tá gente? Ó, ela sai por baixo Tem parafusos aqui, dá para tirar ela Remover ela Bota uma HDzinha de 3.5 aqui, né? E dá para botar aqui em cima, claro A gente é brasileiro A gente adapta, né? Dá para botar até dois HDs aqui em cima se quiser Vai ter que botar fita preta Vai ter que botar fita preta Embora isso aqui não conduz, né? Se a gente botar um multímetro aqui Isso aqui não vai conduzir Eu não confio, tá? Eu prefiro, né? Botar uma fita preta isolada E botar um segundo HD aqui em cima Dá para dois HDs Adaptando, né? Padrão aqui mesmo Vai pegar um Tá? Então tranquilo E tem os dois HDs que podem botar aqui, né? Então, tá para... É bem, né? Tem bastante opções para botar armazenamento, tá? É... Fontezinha vai pegar basicamente qualquer fonte ATX Que você quiser me botar aqui, tá? Como exemplo, eu posso... Tentar com essa couve aqui Só para a gente dar uma olhadinha Vamos derrubar daqui Ó, você pode ver que essa couve aqui, gente É um esculacho de fonte De bom, né? Vai até desgastando Mas a fonte é boa, tá gente? Ó, vocês podem ver Claro, vai bater no HD De repente a gente tem que tirar essa gavetinha do HD, ó Realmente, ó Vai ter que tirar ela, né? Ou a gente, se não usar isso aqui, vai entrar, ó Deixa eu tirar só aqui Deixa eu mostrar para vocês Que o problema No caso é a gavetinha do HD, tá vendo, ó A fonte em si couve De repente um jogo de cintura Você tirar isso aqui Daí você consegue Mas, ó Couve é a fonte da couve A fonte da couve, gente Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Deixa eu pegar uma fita métrica Um segundinho, gente Vou pegar a fita métrica, tá? Aí Se a gente for medir, ó Ó Ela tem, ó Dezesseis centímetros Tá vendo, gente? Dezesseis centímetros Então Você pode botar uma fonte de quinze Sem problema nenhum Com sobras, tá vendo, ó? Mais uma vez Já está errado, tá, gente? Sempre, ó Vou fazer o certo Sempre para baixo, ó Fã Para baixo Pronto, ó Beleza? Dá para dar uma fonte até maior aqui Se a gente ver, ó É, ó Uma fonte de vinte cabe De repente tem que tirar isso aqui Se tirar isso aqui cabe, né? Ah, vou usar só um SSD M2 Não vai usar isso aqui? Tira isso aqui Tira isso aqui fora Vai ter bastante espaço Para organizar os cabos, né? Legal Essa possibilidade também Mas, de um modo geral, né? Se for uma fontezinha menor Vai caber com sobras Beleza, gente? Então É isso aí Bom No gabinete em si Não tem mais muito o que eu falar, tá? A gente sabe que ele vai suportar Como eu falei aqui na frente Três fãs aqui, tá? Embora vai ser mais estética Do que funcional Porque isso aqui é muito pequeno Para puxar o mal Mas deixa eu ter alguma coisa Mas vai ser pouca coisa Lembrando que Ah, como instalar fã aqui, gente? Como fazer a instalação? Vai ter que tirar Eu não vou tirar, tá? Vai ter que tirar Essa aqui, tirar todos, né? O vidro vai sair Você fixa fã Da maneira correta Na minha opinião Tá? O correto Tá, gente? Peguei uma fãzinha aqui Para mostrar para vocês Isso aqui é só exemplo, tá, gente? Deixa eu ter sujinho aqui Só exemplo mesmo, tá vendo? Essa parte aqui Normalmente Grande parte das fãs É a que Vai jogar o ar Então você tem isso aqui Como referência, tá? Então assim Você aponta essa parte aqui Para a parte que você vai jogar Geralmente tem uma seta mostrando Essa aqui Não sei se tem Essa aqui não tem não Mas geralmente é assim, tá? Tem umas fãs que são invertidas Você tem que atentar esse detalhe, tá? O correto Daqui da frente Vai botar elas assim, ó Posicionar elas assim Se quer 120 Bota uma aqui Uma aqui Uma lá embaixo, tá? Aí fica de costas para cá Que vai puxar o ar, né? De fora As de cima Você bota assim Né? Cair, né? Vai Vai jogar o ar para fora O ar quente sobe Né? E jogar para fora E aqui como exaustou também Ó Que é como exaustou Tá? Exaustou aqui Exaustou aqui E aqui fora puxando Né? Que aí não vai puxar Porque ó É o problema está aí Tá? Mas de modo geral A configuração assim Na minha opinião é essa Claro Tem gente que altera um pouco a configuração E tal Mas eu geralmente monto assim Eu coloco as três Puxando o ar de fora para dentro A de cima como exaustou Jogando para fora E a de trás como exaustou também Tá? Basicamente dessa forma comum Tá? Então eu falo assim gente Vou dar aquele corte Vou fazer a montagem Então nesse vídeo Não vou mostrar a montagem E no final eu mostro o resultado Como ficou Eu vou montar uma plataforma Micro ATX Aquele kit aí mesmo Não vai ter o watercooler não Vai ser basicamente Com o aircooler da Red Dragon Tear Né? E não vai ter nem HD Nem SSD SATA Vai ser tudo Vai ser um M2 só De 1TB aqui De armazenamento Então vai ser um pouco cabo Tá? E vou botar uma fontezinha aqui Tá? Só para a gente testar Tá? A fonte eu vou acabar Não fazendo o queim mais Essa fonte não vai ficar nesse gabinete Eu não tenho a fonte nesse gabinete ainda Então assim Eu vou fazer só mesmo Por favor mostrar pra vocês Como ficou com o hardware Tá? Então a gente vai na adaptação Zinho que eu mostro pra vocês Mas aí Né? Só pra vocês terem uma noção De como vai ficar um hardware Né? É intermediando nesse PC Gente voltamos aqui Tá? Como vocês podem estar vendo A gente já fez a montagem aqui Tá? Só com ele aberto Eu quero mostrar as coisas pra vocês Tá? A gente vai ver que fica Bem próximo ao queimido Mas não chega a bater Até chega a colocar pra ver se batia Mas não fica bem próximo Se fosse um pouquinho maior Se fosse os dois Se ele filmar Não daria Tá? Então basicamente Esse gabinete Né? A gente pode ver Que vai suportar um mercurler Né? Também se é de Dragon Team Mas aqui isso Não vai dar Então cuidado um pouquinho Em relação a isso Pra não ter problemas Tá? De resto Acaba dando tranquilo tudo A placa de vídeo Deu com sobras Né? A gente pode botar suas coisas Aqui que eu caberia Não teria problema Não ficar mais ou menos Aqui o escudo Né? Então tem um espacinho legal Tá? Se a gente observar Tá pra fazer um bom Queimo magnético Né? A gente fez uma organização Aqui Não foi a melhor do mundo Nem nada Né? Mas... Ficou legal Se a gente tá pra esconder Um pouquinho mais Né? Ficou mais pra cá Dá pra puxar pra cá Pra dentro Né? Como essa foi Como foi Essa foi Não é definitiva Só fez um jeito Só pra poder ligar Mostrar pra vocês Também Se tivesse Né? As coisas aqui Ficaria mais bonito Tá? Se a gente observar Por trás agora Né? Ó Tá? Passar uns lacros aqui Contra lá E organizar bem Tem bastante espaço Aqui atrás Então a gente não vai ter problema Né? Pra poder fazer uma boa organização Tá? Como a gente tá vendo Tá? Então De um modo geral Né? É... Acabou ficando legal Tá? O gabinete sim É... Legal O problema realmente É essa Né? Essa frente Que é o ponto fraco Do gabinete Né? Porque realmente É muito... É a frestinha que tem Realmente é muito Pouco por vento entrar aqui Tá? Se você fizer uma nota De 0 a 10 Esse gabinete Deixar ele uma nota 8 Né? Realmente isso aqui Da frente pesa bastante Né? Se você montar um APU Um PC que realmente Não tem um consumo Muito alto energético Não tem uma temperatura Muito alta Não vai ter duas cabeças Agora você montando Um PC mais forte Realmente A tendência É que Né? Tenha problema de temperatura Tá? Nossa configuração aqui É o Ryzen 5 5600X Nossa placa mãe É uma A520 da MSI Bandeirinha Apro Eu acompanho pra vocês Estamos com 32 GB Desculpa Com 16 GB de RAM Operando em 3200 PHz Tá? E nossa placa de vídeo Mais de 60 GB de 8 GB Né? A gente pode estar vendo aqui As informações Tá? Pá Beleza gente Então é isso aí pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje No finalzinho desse vídeo Eu vou deixar rodando aqui Tá? É... Como ficou com ele fechado Com a fonte finalizada Já dele Né? Eu mostro pra vocês Tá? Bom gente Voltamos aqui Tá? Com o gabinete aqui montado Tá? Como eu falei Né? Não sei se acertou Ele mesmo Ele não tem as fãs Né? Ele não vem com a fãs Esse modelo aqui Também não vem nenhuma fãs Tá? Mas você pode acionar Até 6 fãs Nele completo Né? O que acontece Gente? A gente pode ver Tá? Que ficou bem no limite Como eu falei pra vocês Tá vendo? Mas chegou a fechar perfeitamente Não ficou nenhum tipo de Abertura Nem pra impressão Vai quebrar Vai trincar Com certeza Né? Mas como tem uma distância boa Não vai dar com você Se preocupar em relação A essa parte aí Mas só toma cuidado Se for um herculeiro maior que esse Provavelmente vocês vão ter problemas Tá? De modo geral Ficou maneiro Tá? Vale pra frente ali também Né? É por assim Mas depois quando ele Ele foi o padrão Na cor origina Você pode observar aqui Né? Ficou mais escondido por si Se fosse escrito no preto Né? A gente conseguiria Né? Ter um resultado um pouquinho melhor Mas de qualquer forma Tá bem bonito Ficou bem da hora Ficou bem certinho Tá? Se for o Ryzenmold É 06X Né? Realmente é um gabinete Que poderia ser um pouco melhor Poderia ter tomado esse cuidado Aqui na frente E deixando ele um pouquinho Né? Mais espaçado Que aí você poderia ter Né? Um fluxo de ar melhor E se não é um gabinete Bem interessante Porque de resto Ele cumpre basicamente tudo Se você botar no HD Pode botar no HD Se você botar no SSD Mas é uma pena Que isso aqui Acaba, né? É... Prejudicando, né? O desempenho também Principalmente pra você Que quer usar um watercooler Ou algo do gênero Beleza? Então é isso aí Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho